Versículo 31 Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém! Glória a Deus! Que maravilha! Que coisa linda, meus irmãos! A igreja do Senhor se multiplicava e andava no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Sempre foi a vontade de Deus que a sua palavra, ela se espalhasse até os confins da velha. E a igreja foi multiplicando, mesmo com todas as percepções, com todas as dificuldades, havia e há um poder da igreja chamado Espírito Santo. Aleluia! E ela continuava a crescer e a se multiplicar a respeito de todas as dificuldades que ela estava enfrentando. E eu creio no nome do Senhor Jesus, nessa palavra, que nós continuaremos nos multiplicando, nos multiplicando até a volta do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Você creio? Amém! Nós continuaremos nos multiplicando, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Aleluia! E nós dependemos do Espírito, porque Ele é maravilhoso. Vamos orar? Querido Deus, parabéns! Obrigado, meu Deus! Obrigado!